Um outro pé de pêssego japonês. Vou mostrar aqui onde minha esposa coletou. Daqui a pouco, lavadinho. É, eu estou indo até contra aquilo que eu falei na manga, né? A esposa falou que não vai nem lavá-los não, mas comi-los assim mesmo. Está pegando pêssego bem? Madalena, isso aí também é outro pé de pêssego? Isso na cidade está sendo vendido tão caro, né? Ah, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Ainda há nesse pézinho de jabuticaba frutos, né gente? Poucos, mas tem. Eu vou dar uma volta aqui agora que eu quero mostrar uma coisa que eu me surpreendi. Mas deixa eu primeiro pegar um frutinho aqui, né? É de lei, né? Hummm... Muito bom ainda, viu? Tem pouco, mas está muito bom ainda. Eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Quando eu era criança, a mamãe fazia, não sei se era um chá ou se me dava banho, usando essa planta chamada Guiné. Mas o que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Até devagar, porque eu me encantei com isso, viu? Aí o cara fala assim, na minha casa a abóbora é só para dar para porco, ó. Dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Hummm... Gente, mas são abóboras. Olha essa aqui que linda. Olha que abóbora linda. Como Deus é maravilhoso, não? Tudo, tudo eu coloco esse senhor na frente. Porque só pode ser ele. Estou passando por cima, gente. E aí, Madalena? Já viu tanta abóbora assim no lugar só? E a Madalena está comendo pêssego. O negócio dela é pêssego. Daqui a pouco ela nem almoça mais, só pêssego. Vai ficar apessegada. Olha aqui, gente. E está exatamente ao lado do chiqueiro, viu? Aquela ali, tortinha ali, ó. Hummm? Com franguinho caipira. Calcula. Poxa vida, eu vou almoçar agora que a minha mãe já está puxando para o lado de um prato cheio de comida da roça. Vai caindo semente e vai nascendo abóbora, ó. Ó. A minha esposa está mostrando uma coisa que é uma grande verdade. Vai caindo a semente aqui no chão, vai nascendo abóbora, pessoal. Não foi plantado, não. Aqui uma aqui mais embaixo, ó. Ó. Aqui mais outra mais em cima aqui, ó. Tá vendo? Pés de abóboras. Dá botelhos na minha chácara. E um pé de acerola. Acerola. Nesse pé eu não estou dando frutos, não. Mas ali tem um outro carregado. E é isso que eu desejo, ó. Qualidade de vida. Tá vendo aqui que beleza? As galinhas no pé de urucum, ó. Tá. Tem flor também, ó. Agora, na verdade, tá na época de cloração e os pequenos frutos estão vindo ali, ó. Esses dias atrás, pessoal, eu recebi uma crítica de uma pessoa que eu acho até que nem a minha inscrita. Até não ser que ela acabou depois se inscrevendo pela resposta que eu dei. Com muito carinho. Com muito amor, por sinal. Essa água que está aqui, ó. Ela corre aqui 24 horas. Ela vem do alto da montanha, gente. Então é uma água que vai caindo aqui, né. Depois ela... Aquela bomba ali é ligada. Então ela vai pra outros lugares. Esses encanamentos aqui que vocês estão vendo, ó. É o ladrão. Porque é muita água. Muita água mesmo. Se esse galo está preso, algum motivo tem, né pessoal. Olha o tamanho desse galo aqui. Coisa mais linda. Se ele está preso, alguma coisa tem. Talvez ele é valente, bate dos outros. Pode até ser que não. Não creio que será pra morrer pra alguém comê-lo, não. Eu creio que é pra cuidar da espécie. Grande e bonito. Aqui nós temos um pé de mexerica. Um pézinho pequeno, novo. Em fase de crescimento. É, as laranjas também estão indo em frente para chegarem ao ponto de maturação. Bastante. A laranja está bem carregadinha, apesar de ser pequena. E osso. Frutas, frutas e mais frutas. Aqui está um chuchu. Já começando a soltar um broto. Do jeito que ele está aqui agora é só plantá-lo. E aguardar o resultado que com certeza virá dessa forma. Quer ver? Aqui o pé de chuchu. E lá no meio eu já estou vendo chuchu. Olha lá um, está vendo? Eu gosto muito disso aqui com carne de frango. Muito mesmo. Lá tem outro. Mais escondidinho. Lá dentro. E o pé envolveu um pé de goiaba. Tudo começa daquela forma que vocês viram. E esse pé de chuchu aqui é grande, viu? Não é pequeno não. É bem grande. Olha que beleza, gente. Olha a riqueza que o seu Deca tem aqui. Ei, seu Deca. Esse homem está no coração da gente e não sai mais. Chuchuzinho pequeno. Até ele chegar no ponto de comê-lo vai demorar um pouco. Olha o tamanho daquele ali, olha. E o pé vai, gente, olha. Vai subindo por tudo e vai embora. Olha, dominando tudo, olha. E dando muitos frutos, olha. Vou mostrar mais um ali. Hoje provavelmente eu vou comer chuchu, viu? Olha aqui na mão da minha esposa o chamado pêssego japonês. Que a moça disse pra mim que esse é o nome. Os frutos já estão no ponto de serem comidos já, gente. Olha aqui o pé. Aquele galho ali como é que está cheio. É esse que já está no ponto de comer. O outro lá está verde ainda. Uma delícia. Está doce, né? Uhum. Olhem a cor desse pêssego aqui. Um vermelho tão forte. Faz lembrar um pedaço de carne. Não tem nada a ver, mas faz lembrar. Ela não deixou, você se mata? Deixou nada. Ela voou. Ela vai matar, não. Botar que faltar ela. Ela vai matar, não. Botar que faltar, já. É um cactos né, um cactos, que linda né, nem pisca, quietinha ali ó, agora eu vou almoçar. Quietinha, sossegadinha, uma galinha, tão bonitinha, virei poeta, entre tantas né, onde a gente vê um balai, tem uma dessa dentro. Olha o que eu encontrei aqui, eu não sei porque está secando, algum motivo tem, a cabeça de um peixe. Nós estamos no mês de dezembro, então as frutas estão começando já a dar as caras né, nós estamos no tempo das mangas, mas olha o que eu encontrei aqui, e está carregadinho viu gente, um pé de caqui ó, com vários frutos como vocês podem ver, está vendo? Porém, e provavelmente eu não vou poder usufruir desse abençoado fruto, porque estarei trabalhando no tempo em que eles estiverem amadurecendo, isso aqui onde eu estou. E uma querida inscrita me pediu para que eu falasse todas as vezes que eu fizesse uma gravação no lugar que eu estou. Então minha querida, estou em Ipuyuna ainda viu, dessa vez eu vim para cá, fazer uma visita para um casal e estou em Ipuyuna. aqui estão então os caquis. Nós temos um pé de mamão, também cheio de frutos, natureza fantástica gente, como vocês podem ver, e é um pé de mamão grande viu, eu vou subindo aqui para vocês verem como que ele é grande. Frutos é o que não falta também, tá? Flores, eu me lembro que as flores desse pé de mamão serve como remédio, mais frutos ali, tá vendo? Olha que beleza esse pé de pera. Também com vários frutos. o pessoal está preparando o almoço ali, enquanto isso eu estou coletando essas imagens para vocês aqui. Dá água na boca, não dá gente. Olha que beleza gente, olha lá. E essa pera, se não me foge da memória, é aquela pera dura. É uma das que eu mais amo. E dessa vez, os pés de jabuticaba estão sem frutos, porque já passou o tempo dos frutos do pé de jabuticaba. Mostrando também as flores de um pé de abacate. Quando esse pé estiver carregado, tomara que realmente não caia muitas flores para que deem muitos frutos. E aqui mais próximo de mim, as flores do urucu. A gente conhece como colorau, né? O pé do colorau é esse aqui. As flores em casa é muito valorizado, como colorífico, né? E dizer como tempero, mas não é. E aqui ó, eu quando era criança comia muito cabuquira, que seria a ponta do pé de abóbora com o ovo. Mistura essa ponta aqui, tá vendo? Tempere, bem temperadinho, para depois fritar. Eu conheço como camuquira. Tempere, bem temperadinho, né? E aí?! E aí, vamos! Tempere, bem temperadinho... Obrigado.